E na nossa interatividade de hoje vamos mostrar que persiste a preocupação de pescadores da região do rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Eles estão sofrendo com a invasão de piranhas vermelhas que atacam os peixes nativos, com a pesca caindo de uma média de 30 quilos por dia para apenas 2. Pessoal, hoje eu estou aqui para nós falar um pouquinho do peixe que está comendo nossos peixes do rio aí, que está devorando tudo, que a gente não sabe o que vai fazer. Hoje eu pego mais uma, ó, isso aqui é para vocês verem. Essa aqui é a piranha, nome de piranha, nome de palometa. Por causa desse peixe aqui hoje, ó, os pescadores de Santo Amaro, de todo quanto é lugar, Santo Amaro, Rio Pardo, Cachoeira, General Câmara, São Jerônimo, nós não conseguimos mais pescar. Esse peixe aqui está devorando tudo o que vem nas redes, rasga o rede, estão rasgando, estão comendo, branca, pintado, jundiá, porrudo. A gente não está conseguindo aproveitar mais nada. Quem pegava aqui em Santo Amaro, os pescadores daqui, quem pegava 10, 15, a gente é acostumado a pegar assim 15, 20 quilos de peixe por dia. Hoje nós não estamos conseguindo aproveitar 2 quilos de peixe. A gente está apavorado do que está acontecendo, elas estão criando demais, estão crescendo demais. A cada dia que passa, ela está crescendo demais dentro do nosso rio e a gente não sabe mais o que a gente vai fazer. A gente está pedindo ajuda para autoridades, estamos pedindo ajuda para o Ibama, estamos pedindo ajuda para quem nos quiser ajudar, porque a gente já está passando fome, porque a gente não tem o que pescar. O Everson, nós enviamos o caso ao Ibama, que respondeu a nossa solicitação. Veja o que o analista ambiental, Maurício Vieira de Souza, nos diz. Todo mundo está acompanhando, vendo que é um caso novo, então não se sabe ainda a extensão do problema. E com isso, a gente está no momento onde a gente está solicitando que as pessoas, as prefeituras e os pescadores, as pessoas que tiverem contato, encaminhem as informações ao Ibama ou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou mesmo as suas prefeituras, onde residem, para que a gente possa enxergar o tamanho do problema. Porque conforme o tamanho do problema, é que vão poder ser tomadas as medidas. No caso das pirães, a gente não sabe ainda até que ponto essa invasão pode ou não estar consolidada. E ainda, se essa invasão, a médio e longo prazo, qual vai ser o comportamento desse animal? Normalmente, as invasões começam com a situação que a gente está observando agora, que é uma explosão, onde todo mundo está vendo os relatos recentes, e a tendência é que depois as espécies entrem em relativo equilíbrio nesse novo ambiente e passem a fazer parte, então, de uma forma menos agressiva. Faça como o Everson, participe do nosso jornal, mande fotos, vídeos, relatos da sua região e apareça aqui na tela do Rural Notícias. Anote o nosso número do WhatsApp, 11-985-24-0073, repetindo, 11-985-24-0073. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho